e agora meu pai meu pai achou um menino de né aqui aí a gente e a gente tá aí lá para colher os ovos e aqui a caatinga tá de jeito aqui ó deu uma chuvinha boa de uns 5 minutos ontem o pai falou e vai dar o pai tá ali ó e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se acha mais algum e eu acredito que eu já chovei e como tá lá para frente ali pessoal e o trovão tá cortando nessa tem um de um trovão mas eu tinha parado o vídeo e aí chegando ali perto do ninho da Guiné e aí como é que tá o mato aí ó é um dia tá bem verdinho é bom tirar logo tudo para pôr no canto né aí galera ó já faz tempo que essa aqui me põe aqui ó os carros estão bem comendo e aí e aí e aí o povo disse que não pode pegar com a mão não deixa aí nos comentários aí se pode pegar com a mão ou não e se pegar com a mão ela abandonando abandono não mas não sei se é verdade não Tem a gente vaiFine tá bom assim eu tô já vai deixe-se mais rainha ali pronto, ficou só um eu vou botar a pinta de lugar é, é bom é isso ai galera, até o proximo vídeo se você quiser